O Evangelho do Domingo Domingo 2º do Advento, Lucas 3, 1 a 6, rasga este mundo ao meio de forma clara e impiedosa. Diz o narrador, com a precisão do bisturi, que a palavra de Deus passa ao lado dos senhores deste mundo e cita Tibério César, Herodes Antipas, Filipe Lisanias, Anás e Caifás e nós podemos sempre atualizar esta lista, incluindo nela outros nomes e o nosso também. Aí está o golpe a sangrar do bisturi de dois gumes que é a palavra de Deus. A palavra de Deus passa ao lado deste mundo rico e poderoso, impiedoso e insensível e para espanto nosso vai cair sobre um pobre João Batista que não habita em palácios, mas no deserto. Aí está, então, no Evangelho do Domingo 3º do Advento, Lucas 3, 10 a 18, outra vez João Batista em cena e rompendo-o agora com o bisturi da palavra direto aos ouvidos dos homens deste tempo, com ouvidos obstruídos por mato e por silvas, anunciando que o tempo está maduro, que a hora é de frutos. E nós, o que devemos fazer? Perguntam as multidões, os publicanos, os soldanos. E perguntamos nós também. Responde João Batista, que acaba de abrir caminho por entre o mato e as silvas que obstruem os nossos ouvidos até ao nosso coração empedernido. Vós, se não vos canseis de dar, não roubeis, não pratiqueis a injustiça, não façais violência, amai e anuncia uma presença nova, aquele que vem, Deus, é ele o que vem, o noivo, o esposo, aquele de quem eu não tenho o direito nem o poder de desatar a correia da sandália. Desatar a correia da sandália não é de um simples gesto de humildade que se trata. A sandália leva-nos para o campo do direito de posse e também do direito matrimonial. Basta ler Deutronómio 25, 5 a 9, sobre a lei do Leviranto e Rute 4, 7 a 10, acerca do casamento de Boós com Rute. João Batista não é o noivo, o esposo, mas indica-o, ei-lo que está a chegar. O esposo é Cristo e a esposa é do esposo. A hora é de alegria, é de amor, é de frutos de alegria e de amor. Portanto, alegraivo sempre no Senhor, porque o Senhor está próximo. Grita de alegria o apóstolo Paulo aos ouvidos dos cristãos de Filipos. Carta aos Filipenses 4, 4, 7. E a lição é para nós também. E Sufonias, Sufonias 3, 14 a 18, mantém alta a tonalidade festiva. Rejuí-la, filha de Sião, solta gritos de alegria, Israel, porque o Senhor está no meio de ti. Também este intenso convite é para nós hoje e deve ser vivido por nós, hoje e aqui, reunidos em assembleia litúrgica festiva, que confessámos uma e outra vez, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Sempre em tom de festa e de alegria, o Salmo responsorial, hoje retirado, diz aí as 12, 3 a 6, Deixe-se a nossa alma cheia de canções, fazendo-nos repetir, e nós repetimos o que amamos, povo do Senhor, exulta e canta de alegria, ou exultai de alegria, porque está no meio de nós o Santo de Israel. Sim, o povo de Deus, a sua Igreja una e santa, vive da música de Deus, cantando com um dos mais belos versos da inteira Escritura, Minha força e meu canto, Iá. Isaías 12, 2 Iá de Iavé, como quando cantamos Alelu, Iá. A letra Louvai, Iá. Louvai, Deus, o nosso Deus, Aquele que está no meio de nós, hoje e sempre, operando maravilhas. Por tudo isto, e não é pouco, este Domingo Terceiro do Advento é chamado Domingo Letare, Domingo da Alegria. Que o seja de verdade nos nossos corações. Domingo da Alegria. Domingo da Alegria. Domingo da Alegria. Legenda Adriana Zanotto